Criança de 1 ano e 7 meses é brutamente agredida em Patos de Minas. Segundo informações da Polícia Militar, a mãe do garotinho foi presa em flagrante. No entanto, o namorado dela também aparece como um dos suspeitos do crime. Segundo informações da Polícia Militar, a mãe levou a criança até a unidade de pronto atendimento, a UPA, que é em Patos de Minas. E teria dito aos médicos que o garotinho havia sofrido uma queda. No entanto, após a análise médica, ficou constatado que o garoto possivelmente foi vítima de agressões, conforme explica a Sargento Poliana. Bom dia a todos. Então, durante a madrugada, nós fomos acionados pelo pessoal da UPA, por uma equipe médica, que havia dado entrada naquele local uma criança de 1 ano e 7 meses com lesões, em que a mãe alegava que essas lesões eram decorrentes de uma queda pretérita, mas que pela gravidade e pela constância, verificava-se que tratava-se de lesões de agressão. A polícia, então, chegou ao local, essa mãe fazia-se presente e, após o diálogo dos militares, ela, embora não confesse, tá? Eu quero deixar claro aqui que ela não confesse que a criança foi agredida, mas ela relatou-nos que há sete dias está morando com um companheiro e que deixou essa criança com esse companheiro e que ela viu uma queda, mas que a criança foi ficando fraquinha, sem coordenação motora, foi onde que ela entendeu que precisaria levar ela para os cuidados médicos. Então, na verdade, essa mãe, ao que tudo indica, ela está incorrendo no crime de omissão e maus tratos, né? A lesão mesmo, que nós estamos desencadeando junto com a polícia civil aí, foi esse suposto companheiro. O homem citado pela mãe da criança não foi localizado até o fechamento desta reportagem. Segundo informações do boletim de ocorrências, a criança apresentava hematomas no peito, no rosto e nas pernas. Em conversa com os policiais, a mulher afirmou que teria presenciado uma queda da criança, mas manteve uma postura fria diante do caso, conforme relata a sargento Poliana. Felizmente, a gente percebe uma figura fria, sem muita emotividade. Ela mantém o mesmo posicionamento, o que qualquer pessoa leiga não condiz com uma queda. Quem pode ver a criança sabe que não condiz com uma queda. E não está participativa com os serviços policiais, não, certo? Aí o Conselho Tutelar já está atuando, juntamente com o Judiciário, com a Delegacia e a Polícia Militar, para ver o que é possível fazer. Ressalte-se que a família dessa criança é de São Paulo. Eles já foram contactados pela Polícia Militar, já estão se direcionando a Patos, para adotar as medidas aí cabíveis, ok? Na parte da guarda da criança. A mãe da criança tem 28 anos e chegou a Patos de Minas há mais ou menos dois meses. Ela foi levada para a Delegacia de Polícia Civil por conta das versões contraditórias apresentadas à Polícia Militar. Se o namorado dela for o verdadeiro autor das regressões, ela também pode responder pelo crime de omissão. E aí